Pra começar esse vídeo eu vou dar uma receita nova pra vocês. Vocês fritam o hambúrguer, colocam presunto e queijo, deixam o queijo derreter, aí depois vocês cortam duas rodelas de tomate, colocam alface e juntam em um pão. Isso vai informar o que eu vou chamar de x... Espera aí, isso já não existe? Pois então, isso que a indústria cinematográfica tenta enfiar na gente também é bem parecido com o que eu tô tentando fazer. Trazer coisas que já existem, só que do modo embalado e tentando ser diferenciado. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam bem-vindos ao Canal Cripteca. O filme que eu vou resenhar pra vocês hoje se chama Run, e eu estava com certa expectativa pela chegada dele, até mesmo pelos trailers que eram bem sugestivos. Nele, a gente vai conhecer uma adolescente, que ela é tetraplégica, e é cuidado pela sua mãe, e aí ela começa a tentar ingresso nas universidades, naquelas provas típicas dos Estados Unidos, e esperando a sua resposta, ela começa a ficar um pouco ansiosa, e sem querer, ela acaba esbarrando com algumas informações que fazem com que ela creia que a mãe dela não está cuidando dela, e na verdade a mãe dela está deixando ela aqui presa em uma prisão domiciliar. E esse filme, ele é protagonizado pela Sarah Paulson, que tem vários papéis de destaque, ela já participou da American Horror Story em diversas temporadas, e fez agora Ratchet, que é essa série atual. Então ela é uma atriz que por si só já traz uma certa evidência ao roteiro. E o trailer usa bastante disso usando a imagem da Sarah Paulson, mostrando ela, falando algumas frases de efeito, ou ela agindo de uma maneira meio histérica, pra que seja comprado a ideia de que o filme vai ser um grande suspense, e que vai ter grandes reviravoltas. Porém, o que eu falei no início do X Salada, é o que eu senti. Essa história, ela já foi contada inúmeras vezes de maneira diferente. A gente tem a série The Act, por exemplo, que ela tem uma mesma estrutura narrativa, tem o terceiro episódio da série Into the Dark, que também acontece a mesma coisa, só que com o pai e não com a mãe. E eu já vi em outros filmes também essa história de uma mãe que cuida de uma filha debilitada, mas ela é cuidadosa e beirando ao neurótico, e tem até mesmo o filme Tudo e Todas as Coisas, que parte dessa mesma premissa. Só que qual é o problema em recontar uma história? Se essa história, ela pode ser recontada tendo vários pontos de vista, abrindo um leque pra várias possibilidades, até que faz muito sentido. Os filmes de slasher, por exemplo, estão aí com mais de 40 anos, e eles estão sempre fazendo a mesma fórmula, recontando de uma maneira diferente, e até, de certa forma, agradando muito o público. Só que quando uma história, ela é num arco familiar muito fechado, não tem muito a ser contado. Então, eu até assisti esse filme com um amigo meu, e a gente tem um certo costume de tentar dar spoiler sobre o que vai acontecer com o filme que a gente está vendo. Nesse filme, eu falei na primeira cena o que eu imaginava que fosse acontecer, e ele aconteceu exatamente dessa forma. Então, ele não abre leque pra nenhuma nova possibilidade. Quando chega no final do filme, ele tenta abrir o diálogo pra alguma coisa nova, até mesmo sendo inventivo, só que, no caso, ele acaba caindo mais do mesmo, mais uma vez, copiando e reciclando uma coisa que já aconteceu em filmes que são até contemporâneos. A direção desse filme é do Anés Chagante, ele fez o filme Buscando, e lá nesse filme, que foi excelente, ele conseguiu fazer uma história que realmente ela é mais do mesmo, só que com as redes sociais, ele conseguiu apropriar uma nova linguagem. Na verdade, o cinema é isso, você pegar uma linguagem que já foi contada e tentar recontá-la de uma maneira diferenciada, ou, em muitos casos, você tentar criar uma ideia nova a partir de ideias que já foram concebidas. E nesse caso do Buscando, ele conseguiu, ele deu um fôlego novo pra uma história que é bem clichêzona, trazendo as redes sociais e o modo como um pai se desespera em busca da filha, só que, nesse caso, ele nem tentou dar um fôlego novo pra essa história. É tudo exatamente como a gente já viu, fechadinho, a história praticamente passa dentro da casa da mãe e dessa filha. A única diferença dessa história com as outras é que essa menina, ela não consegue andar, então, fica meio aparente uma sensação de desespero quando ela cai, quando ela precisa andar, arrastando as pernas, mas, fora o fato dela não andar, o resto é extremamente igual. Claro que a Sarah Paulson entrega um papel incrível, a menina que contracena com ela, que eu não lembro o nome agora, também faz um bom papel com a filha dela, mas, de resto, o elenco terciário nem existe praticamente, então, nem tem como se dar novas camadas ou novas direções pro filme, e o que eu vi, pelo menos, foi o filme que eu já tinha visto. Eu me senti revendo algo, só que de uma maneira diferenciada, o que acabou, pra mim, tirando o impacto de um suspense que era pra, pelo menos, ser aterrorizante. Nesse caso, pra mim, ele foi um pouco enfadonho, porque eu já sabia o que ia acontecer e pra onde ele ia caminhar. E caso você goste do universo do terror como um todo, seja nos livros, nos filmes ou nas séries, se inscreve, que vai vir coisa boa por aí, vai vir novos projetos, novas parcerias, e a gente conversa, se Deus quiser, com coisas boas e novas.